Música Ótima notícia para os aposentados e pensionistas! O 14º salário teve requerimento assinado, uma notícia maravilhosa que vai deixar você e a sua família com certeza muito contente. Se você estava esperando ansiosamente a aprovação desse 14º salário e quer realmente garantir esse pagamento na sua conta, com certeza o vídeo de hoje é ideal para você ficar muito bem informado e entender todas essas últimas notícias a respeito desse pagamento. No vídeo de hoje eu vou trazer uma informação muito completa a todos vocês, que claro, vai garantir as informações necessárias para você saber o que é o 14º salário, quando esse pagamento vai cair na sua conta, quais são as últimas notícias e o que foi realmente assinado, que é uma grande vitória para os aposentados e pensionistas do INSS. Tenho certeza que a live de hoje vai deixar você e sua família muito contente, e por isso eu já peço para você chegar aqui deixando o seu like nesse vídeo, pois através do seu like você faz com que mais pessoas tenham acesso a essas informações e também fiquem bem informadas. Clica no gostei e já vai compartilhando, pois vamos às novidades. Mas claro, antes de mais nada, eu já gostaria de desejar as boas-vindas a todas as pessoas que estão chegando aqui no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo! Este aqui é o canal da João Financeira TV, o seu canal onde todos os dias você encontra ótimas informações para aposentados, pensionistas do INSS que confiam no nosso trabalho. Já são mais de um milhão de inscritos aqui no nosso canal, o que compõe uma das maiores comunidades de aposentados e pensionistas desse país. Portanto, se você quer receber boas informações, estar à frente das outras pessoas e ainda ganhar mais dinheiro e benefícios através dessas notícias, então eu convido você a clicar agora nesse botãozinho vermelho, que tem aí embaixo escrito INSCREVER-SE, pois escrito aqui você vai estar sempre muito bem informado. Vamos agora então às novidades, quais são as últimas notícias que acabaram de sair e que você precisa ficar sabendo é o que eu vou trazer para vocês agora. Já começando falando sobre o que é esse 14º salário, quais são as novidades e o que foi assinado que é uma grande vitória para os aposentados e pensionistas. Para iniciar a explicação então, devemos começar do princípio do 14º salário, aonde foi criada essa ideia. Pois bem, o 14º salário foi criado por um grupo de youtubers, o Dr. Sandro Lúcio Gonçalves, os youtubers João Financeira, Felipe Brito e Milton Dantunes. Esses quatro youtubers se uniram então e criaram uma ideia legislativa no portal E-Cidadania. Essa ideia legislativa alcançou a marca de 66 mil apoios, ou seja, 66 mil pessoas votaram para apoiar esse 14º salário, que determina o pagamento de um abono extra para aposentados, pensionistas, pessoas que recebem auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-reclusão. Seria o pagamento de um salário extra por conta das dificuldades da pandemia e principalmente pelas antecipações do 13º que o governo tem feito nos últimos anos e que tem prejudicado o fim de ano dos beneficiários do INSS. Afinal, o governo antecipa esses pagamentos, libera recursos e injeta valores na economia, porém lá no final de ano, quem sofre é o aposentado, é o pensionista que acaba ficando sem dinheiro. Com certeza isso é algo muito prejudicial para milhares de famílias, não é mesmo? Concorda aí e deixa o seu like se você quer esse 14º, que agora eu vou trazer as últimas notícias. A partir dessa ideia que você viu ali, que obteve 66 mil apoios, nós tivemos novidades, foram então a criação de dois projetos de lei no Senado Federal e na Câmara dos Deputados para garantir maior força esse projeto. O primeiro projeto de lei foi o 3657 de 2020, criado pelo senador Paulo Paim. Já o segundo projeto de lei foi o criado pelo deputado Poupeio de Matos, de número 4367. Ambos os projetos tiveram grande repercussão a nível nacional desde o ano de 2020, porém em 2020 não foi possível essa aprovação por conta das eleições que estavam envolvendo a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado e o 14º salário acabou ficando de lado. Chegou o ano de 2021, novamente o governo pagou o 13º antecipado e no final de ano, por pouco, nós não garantimos a aprovação do 14º por conta de algumas questões burocráticas envolvendo a Câmara dos Deputados, pois esse projeto já teve inúmeras aprovações. Foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, que é uma comissão que discute assuntos sociais na Câmara dos Deputados. Posteriormente, foi aprovado na chamada CFT, que é a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, que analisa as questões orçamentárias para pagar esse projeto e agora ele estava, então, na chamada CCJ, onde aguarda a votação e designação de um relator. Porém, o projeto ficou parado ali e só faltava aprovar nessa Comissão de Constituição e Justiça para ele já ir para o Senado e, após estar aprovado no Senado, já ir para o presidente Bolsonaro. A grande surpresa que tivemos, então, é que esse projeto agora pode sim ser aprovado através de votação no plenário da Câmara dos Deputados, pois foi criado um chamado requerimento de urgência. Esse requerimento de urgência teve como liderança o deputado Charles Evangelista, que acabou criando esse requerimento solicitando a pauta do 14º salário e a votação desse pagamento no plenário da Câmara dos Deputados, onde lá os deputados vão ter que dizer se são a favores ou se são contra esse pagamento, pois o Brasil inteiro vai estar vendo e é um ano eleitoral. Muitos deles buscam a reeleição, então, com certeza, poucos seriam contra. Dessa forma, então, foi buscado muitos apoios de lideranças do partido PL, do partido União Brasil, inúmeros partidos como PTB, Solidariedade, PT, PDT, PSD, enfim. Inúmeros deputados e lideranças apoiaram e assinaram esse requerimento, que é uma grande vitória, pois agora a bomba foi jogada no presidente Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, que agora possui em suas mãos o poder para pautar esse projeto e colocar em votação. O 14º salário é um projeto que vai beneficiar, com certeza, milhares de famílias por todo o país e vai ajudar milhares de pessoas. Esse pagamento do 14º agora, para o ano de 2022, pode, sim, ser votado em plenário na Câmara dos Deputados, pois a pressão está em cima do Arthur Lira. Só falta ele ter boa vontade, colocar esse requerimento em votação, caso seja aprovado, o 14º salário será votado e, certamente, teremos uma grande vitória, pois, inclusive, membros do partido do presidente Bolsonaro já estão apoiando esse projeto e, além disso, é um ano eleitoral. Se o presidente Bolsonaro aprovar o 14º salário, com certeza vai ser uma grande força para a eleição deste ano de 2022. Gostaria de saber a sua opinião se você acha que o 14º salário vai ou não ser aprovado e queria contar com o seu like, pois as informações que eu trouxe, além de ser uma grande vitória, a aprovação e a assinatura desse requerimento, nós podemos ter a grande vitória do 14º salário, sendo pago no fim deste ano de 2022. Se você gostou deste vídeo, se inscreva aqui no canal para receber as próximas novidades. Agradeço a atenção e carinho de todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço no seu coração! Agradeço a atenção e carinho de todos e até o próximo vídeo.